A educação musical será com Manuel João Vieira. Uma salva de palmas para Manuel João Vieira. Um amigo nosso, que era para vir, não veio. O Vítor, nosso amigo Vítor, infelizmente, teve que ir para a Austrália. Foi vítima de experiências muito estranhas, mas enviou o seu cérebro dentro desta máquina. E esta máquina faz arranjos automáticos, ritmos, para tudo aquilo que seja necessário. Mas às vezes o Vítor, o Vítor, estás a ouvir? Se um dia alguém perguntar por mim Diz que vivi para te amar Antes de ti Só existi Cansado E sem nada Para dar Meu bem Ouve as minhas pressas É isso Meu bem Ouve as minhas pressas Peço Que regressas E me voltes A querer Eu Sei Que não Se amas sozinho Talvez Devagarinho Possa-te voltar A aprender Agora uma parte instrumental Meu bem Ouve as minhas pressas Peço Que regressas Que me voltes A querer Sétima Eu Sim, eu sei Que não Me chamas sozinho Talvez Devagarinho Devagarinho Possa-te voltar A aprender Se o teu coração Não Quiser sentir Quiser sentir Não sentir paixão Não quiser sofrer Sem fazer planos Do que verá depois O meu coração Pode amar Pelos dois Manoel Manuel João Vieira Eu quero ser o meu coração Dentro do teu ninho Ok, Vítor, estás cansado agora? Vamos para casa. Vamos beber um copinho de leite. Não ficar sozinho Eu quero beber um leitinho E dormir com o meu amiguinho Só como um passarinho Quero entrar dentro do teu ninho Ficar aconchegadinho E nunca estar sozinho Obrigado, pensávamos durante 3 meses para isto Mas valeu a pena. Obrigado. 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 Obrigado.